Mas olhando nessa câmera aqui, pra aquele moleque que tá desiludido com a vida, que tá pensando que a maconha, que o crack, que a cocaína, às vezes é um momento de euforia ali que pra ele não vai dar nada, mas que você já passou por isso, você passou muitos anos da sua vida no vício, né? O que você tem a dizer pra esse moleque, pra esse pessoal, pra essa garotada, pra quem tá experimentando isso agora? Eu acho que você não deve entrar nessa barca, você não deve começar, porque você não sabe até onde você vai chegar, a minha história, eu gostaria muito que ela fosse conhecida no Brasil todo e fora do Brasil, por que eu gostaria? Porque é uma possibilidade da pessoa ver o que a droga fez, o quanto eu fui humilhado, envergonhado, né? E quanto eu sofri na mão das drogas, é uma coisa que as pessoas não precisam passar por isso, até porque eu não acredito que nos dias de hoje alguém vai conseguir ficar 30 anos escravo do crack e morando na rua depois, acho muito difícil. Então, acho que a gente tinha uma razão pra isso acontecer, pra eu estar contando através do livro, essa história, esse testemunho, né? Então, acho assim, você não tem que se esconder atrás de droga, de sensações prazerosas, você pode buscar na tua realidade, porque situações difíceis vão vir, afrontas vão vir, nem sempre você vai saber o que fazer da tua vida, mas quando você coloca alguém com um poder maior que o seu, fora da tua compreensão muitas vezes, alguém que nos criou, né? A sua dependência é por um amor maior, né? Se você não crê que você veio da evolução do macaco, como eu não creio, eu creio na formação do mundo através do Arja, né? Então, seja mais amigo e próximo dos seus pais, tire suas dúvidas com eles, tá pai? Me explica sobre isso, me explica sobre aquilo. Não deixe um cego guia outro cego, uma pessoa sem maturidade, na rua te mostrar o que é droga, e que vai te trazer uma sensação prazerosa, porque o custo disso pode ser uma vida, pode ser muito caro, os seus sonhos no futuro podem ser destruídos, se você sonha ser um jogador, um advogado, um engenheiro, um dentista ou um policial, aquele sonho seu pode acabar no primeiro trago, no primeiro gole, tá? Porque você não sabe se você tem predisposição para ser um dependente como eu fui. E eu vou falar pra vocês, 90% das pessoas que usam, viciam, viciam, mais de 90%. São poucos aqueles que controlam, normalmente você fica controlado pela droga, tá? Uma coisa física, né? Uma coisa que domina você, que escraviza. Então, não dê o primeiro gole, não dê o primeiro trago, façam esportes, conheçam Jesus, tá? Que ele é o caminho, é o único caminho, e sejam próximos dos seus pais. Pais, avós, aqueles que criarem, que tiverem uma boa formação, né? Quem quer voar alto, anda com águia. Não anda com galinha. Galinha, vai pra panela, hein? Esse é o meu lema, viu? Eu vou nem lá de isso daí, hein? Quem quer voar alto, voa com águia. Eu fui pombo e galinha há muito tempo, mas Jesus me tirou do fundo do poço. Eu costumo dizer que eu cheguei no fundo do poço, eu cavei mais uns 500 metros pra baixo, porque não foi suficiente pra mim. Então, assim, eu sofri atentados, facada, tiro, doença. Eu tive lepra, já é. Meu corpo é todo cheio de cicatriz. Minha carne saía. Então, assim, pra que você vai passar por tudo isso? Eu perdi meu pai, perdi minha família, meus cargos, meus sonhos. Mas Jesus me deu uma nova oportunidade. Só que eu, hoje, com 51 anos, falo pra vocês, pra que passar por tudo isso? Pega esse exemplo de humilhação, de derrota, né? Pega essa bagagem e traz pra vida de vocês. E não use drogas.